A associação vai estar na Ilha do Maio de 5 a 9 do mês em curso nas diversas localidades para promover palestras de sensibilização, rastreios do cancro de mama, colo do útero e próstata, os mais diagnosticados no país, 60% com uma média de 300 mortes por ano. A nossa previsão é rastrear 200 mulheres na vertente do colo trino, 200 mulheres na vertente da mama e a volta de 70 homens na vertente da próstata. Aproveitando a estada na ilha, a associação vai oficializar a instalação do núcleo local de luta contra o cancro. Trata-se de uma equipe pluridisciplinar que engloba, portanto, as estruturas de saúde, a igreja, professoras, forças vivas do Maio, precisamente para nos ajudar neste trabalho. É uma montagem que vem sendo feita há dois anos, desde há dois anos, e chegou o ponto culminar de oficializarmos este núcleo no Maio, precisamente para nos ajudar nesta luta contra o cancro. Para este ano, de acordo com o plano de trabalho, a associação perspectiva criar núcleos na região Santiago Norte, nomeadamente em Santa Cruz, São Miguel e Tarrafal. ASSAAh 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 AASSAAh ASSA Ah ASSAAh